Quando Deus criou o homem, poderia tê-lo criado sem a possibilidade de errar. Assim, eles, não tendo opção, obedeceriam a Deus de forma automática. Como Deus é amor, e amar não pode ser uma obrigação, Deus criou o homem com a faculdade do livre-arbítrio. No Jardim do Éden, ele poderia comer de todas as árvores, menos de uma, que ficava no meio do jardim, como a gente lê em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus é a única fonte de vida, e a separação dele implica em morte. Aqui, Deus estava advertindo o homem das consequências de uma má escolha. No entanto, usando seu livre-arbítrio, eles desobedecerão a Deus e comerão do futuro proibido. Por que motivo eles fizeram isso? A resposta, nós encontramos em Gênesis 3, 13. E disse ao Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isto? E disse à mulher, A serpente me enganou, e eu comi. Eva foi enganada, comeu do fruto e deu também para seu esposo. E qual foi o resultado? Afastamento de Deus e a perda da natureza divina. Como eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, a vestimenta deles também era de luz, como a do próprio Deus. Em Salmo 104, no verso 1, nós podemos ler. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Deus está envolto numa veste de luz. Mas Adão e Eva, a partir do afastamento de Deus, fonte de luz e vida, perderam as suas vestimentas. A natureza do homem mudou. Perderam a natureza divina e a luz que os cobria, transformando-se em imortais. Paulo escreveu em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir da queda, o pecado passou a fazer parte do DNA humano. Mesmo um bebezinho já nasce contaminado por esse vírus. E o pior, a gente não consegue fazer nada para mudar isso. No entanto, Jesus tem a solução. Ele disse em João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não temos que permanecer mais nas trevas. Em João 1, 7, nós lemos. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Nem tudo está perdido. Nós temos ainda a possibilidade de ter a nossa natureza restaurada ao estado original. descoberta. Amém.